As imagens mostram o momento em que os criminosos jogam tijolos e quebram uma das portas de vidro da loja. Um assaltante entra correndo, derruba um painel e vai no caixa. Depois pega alguns itens da loja, como carregadores e capinhas de celular. Na hora de sair, atrapalhada. Ele errou o caminho e deu de cara com uma das portas de vidro que ficou inteira. Veja de novo. No vidro ficou a marca da pancada. Em seguida, ele se levantou e foi embora. A loja fica no centro de Ourinhos. O proprietário teve um prejuízo de R$ 1.500. A polícia ainda procura os criminosos que assaltaram a loja. As imagens do sistema de segurança e a marca do rosto do criminoso podem ajudar nas investigações. No vidro ficou a marca da pancada. Em seguida, ele se levantou e foi embora. A loja fica no centro de Ourinhos. O proprietário teve um prejuízo de R$ 1.500. A polícia. O proprietário teve um prejuízo de R$ 1.500. O proprietário teve um prejuízo. O proprietário teve um prejuízo de R$ 1.500. Obrigado.